Confusão, o negão do torro, o negão do torro, o negão, o foco dos olhar, o causador das confusão A fumaça roxa que entrou na sua mente, ela tá te abduzindo pra uma vibe de Salve salve família, licença pra chegar, quem tá acordado dando uma atenção na batalha até o final Põe a mão pra cima aí pra nós saber quem tá pela cultura, quem tá colando a primeira vez, não vai ser a última Essa é a batalha da leste, é o norte do Paraná, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso aqui vai ser a leste, é o norte do Paraná, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quando eu rio, você sabe que é amor, que eu, por isso que eu faço isso E eu te pergunto do seu compromisso, tipo assim, mano, sabe, não quero que releve isso Mas quando você tá rimando, mostre pra mim que eu ouvi gente Você me perguntou do meu compromisso, nessa mano eu não me iluso, o meu compromisso é rima for e conteúdo Você falou quando eu rima, aqui não pega nada, quando você rima, você nunca é escutada Eu sei, por isso eu tomo aqui, todo mundo reunido, por isso quem sabe eu tô somando Enquanto a gente tá rimando, te matando, você pode ter certeza que vários tão escutando Você não tá captando, você não tá entendendo, por isso você sabe, eu vou seguir desenvolvendo Seu compromisso é mandar teu conteúdo, então sai da batalha, porque aqui tu tá devendo Mas eu morri, mano, e olha só que eu faço frio, aprenda a diferença de te escutar e te ouvir Porque eu faço calmo, olha só, é de repente, ouvir é mais sagaz, ouvir é inteligente Realmente não me escutavam, por isso que vários estavam morrendo Mas aqui eu sobrevivo hoje pelo, não tô ouvindo os atentos, sabe, mano, que eu vou te falando E mostro o compromisso, é diferente quem te vê e quem te olha, eu te mostro isso Pra me cobrar, portuga, mano, que decorada, alguém me avisa e quem escolheu você pra disciplinar Da quebrada, cê tá ligado, pra você eu vou calminho Ô, João, matam você, joga o jogo de ladinho dentro do caixãozinho Eu desconheço o que cê falou, mano, por isso eu vou falar Na verdade aqui nós tá rimando e pega a pressa, eu não vou te escutar Mas você vai tomar só pancada, sabe por que que nós desce na artéria Só que da quebra eu não sou disciplina, só que cê aprende que a pante é matéria Pante é matéria que eu faço no beat, encaixo no fit, parceiro, olha só Faço desse jeito, parceiro, cês, fica só o pó Mas eu vou rimando, calmo, pra vocês é de rebite Pode mandar a pancada, eu esquivo a polo crítica Vai no calminho, vai no calminho, mas logo o seu cristal não é legal Não precisa vir calminho, quando essa tá rimando eu espero de igual Sabe, mano, que eu vou rimando, logo você presta atenção Veio calminho, veio calminho, essa foi a sua perda Ai, o seu flow não é legal aqui na improvisada Cê tá ligado, meu flow é letal e vocês vão tomar a madeirada Cê tá ligado, um bagulho na improvisada Estilo matemática, toma aí a lição, vai ser tabuada Mas como cê fala matemática, sendo que tu foi infeliz Cê pode se multiplicar por 10, só que seu rap nunca vai ser raiz Cê tenta fazer tudo esses argumentos, mas nem ser a fera Cê falou de madeirada, não é madara Só que quando não é faz a rima, você é madeira Mas eu vou rimando e olha só até o fim O seu flow de madeirada veio com o meu flow cupim Desse jeito eu vou fazendo, já aprendi a pegada Fala aqui de Hashirama, o meu flow é tipo madara Muito barulho levou essa batalha, família E aí, família Quem acha que foi o Fuga e a Etra que levou esse primeiro Muito barulho, por favor Diferentemente, quem achou que foi Marvin e GT Muito barulho Tá desanimado, hein, família É melhor pelo jeito, eu acho que foi o Fuga e a Etra Muito barulho, por favor Diferentemente, GT e Balvin 1 a 0, Fuga e a Etra, certo? Ele recomeça toda uma praça, com certeza Se animar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se animar, você tem que animar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Pô, pou, pou, rá Cê tá ligado, o GP é o gordinho que tá embrassado Cê tá ligado, hoje tá molhado, o gordinho tá embaçado Cê tá ligado, manda o matemático no improvisado Raiz de Deus, o resultado é igual você, vai ser quebrado É sério que você veio aqui e achou que sua firma é forte Você vem aqui e me atacar, apenas usando suporte Então mano, aqui eu entro no seu consciente Você vai ter que ligar pra lima, só suporte, não será o suficiente Mas eu morri mano, olha só, fico tranquilo Entra aqui na mente, vai encontrar um labirinto Mas não vai sair, desse jeito eu sou cruel O seu labirinto é perdição, encontra lá no céu Tá tudo errado aqui mano, no kit você não entende Porque é só palpite, na verdade quando eu tô aqui é labirinto Você tá perdido com labirintite Você aqui não é parça, eu faço o verso que eu te desmonto Eu vou matando a raiz quadrada e depois vou matando um raiz redondo Você tá ligado, sem rendição O que? Eu tô te atacando, você tá querendo mais atenção? Eu não quero a vida, não sabe que adorar, eu vou te diagnosticar Eu só quero vim aqui e depois me expressar Sabe que eu já disse, que é amor, que eu faço isso Você tá caindo do palco, nossa rima que fala desde aqui Mas eu tô rimando e você é só coleta Ele não caiu no palco, pois anima a plateia Mas eu vou fazendo e ó tranquilo, desenrola Raiz redonda, cê é raiz pipoca Cala sua boca, que que cê fala? Por isso que andarilho Cê fala até que é raiz pipoca Só que na batalha eu sempre te humilho Neta, bate a sua rima, cê não entendeu? Que é que persiste Pra vocês que não viram estrela Agora cês viram que Júpiter existe Cê tá ligado, rola a Júpiter lá no céu Ia te chamar de Saturno, pena que cê perdeu seu anel Cê tá ligado, toma fonte, vai me desfinde Cê tá ligado, me montar aqui junto com seu pô, que é só o guinde Da hora mano, mas agora eu te mostro o mistério Quando eu saio daqui da minha casa, eu levo essa porra cedo Então, se você quiser, manda roupa, prenda ela cheia Arriga a outra, MC, pra sua rima, fica cheirinho Mas fico tranquilo e já entrando a minha mente Eu já sou mercúrio, porque meu som é quente Mas chego rimando e olha só na hipoteração Você não vale nada, é descartado igual putão Realmente eu não tô valendo nada, sabe né? Porça, consome, mesmo sendo putão, não dou nada Só que mesmo sabe meu nome Tenta fazer a sua rima, cê me entendeu? Tranquilão, porque o seu verso pode ser uma estrela Já eu e a Etra é uma constelação Vamos aqui, vamos, certo? Barulho pra quem curtiu as rimas do GV e Barvin Diferentemente, muito barulho pra quem curtiu as rimas da Oprah e do Ipiga Oprah e do Ipiga, passou pra próxima fase, certo? Foco dos olhar, o causador das confusão A fumaça roxa que entrou na sua mente Ela tá te abduzindo pra uma vibe diferente